Música Bom pessoal, hoje eu estou aqui com uma pederneira de magnésio e eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento dela em uma questão de sobrevivência nem sempre você tem aí uma caixinha de fósforo ou um isqueiro que a gente sabe que é a maneira mais fácil da gente conseguir fogo hoje em dia mas na falta desses dois instrumentos isso aqui pode salvar a sua vida em uma questão de sobrevivência eu tenho aqui um um ninho de capim, vamos chamar assim que eu já selecionei aqui na trilha e agora eu vou estar demonstrando para vocês aí como que a gente começa um fogo o ideal é que você comece com esse capim bem seco e depois você separe aí alguns gravetinhos maiores para que você possa estar colocando em cima desse capim seco e estar iniciando aí a sua fogueira o ideal é que você coloque a pederneira no ângulo mais ou menos de 45 graus do capim e aí você pode estar soltando essa cordinha aqui para facilitar na hora que você for esfregar aqui a reguinha na pederneira ok 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 Começado. E aí você faz assim um copinho, dá uma sopradinha até ele incendiar. E essa daqui agora é a hora de você estar colocando os gravetinhos menores para estar incendiando. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou curte o nosso vídeo e maiores informações no nosso site www.ospiricas.com.br Valeu galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri